O projeto Esporte na UERN está com inscrições abertas para diversas modalidades esportivas. A ideia é oferecer benefícios à população. A repórter Emanuela de Souza tem mais detalhes. Hora então e oportunidade para movimentar o corpo, para falar sobre este assunto dos cursos na UERN, do programa Esporte na UERN. Eu converso agora com a professora, coordenadora desse projeto e também chefe do setor de esporte, cultura e lazer aqui da universidade, Rafaela Medeiros, que é quem traz os detalhes. Rafaela, quais são as modalidades que vão estar disponíveis durante todo o mês? Nós teremos esportes coletivos, temos futsal, vôlei de areia, vôlei de quadra, basquete e teremos individual o taekwondo na modalidade de lutas e teremos práticas meditativas de yoga também. E aí quem pode participar, aderir a esse mês aqui de esporte na UERN? Podem participar os nossos estudantes e os nossos egressos com comprovação, anexando o diploma de que teve alguma participação em um curso aqui na UERN e também nas práticas meditativas e lutas podemos ter servidores e docentes. Quer dizer, acaba que são vagas para os acadêmicos e também para quem já estudou, já passou pela UERN, você pode realizar a sua inscrição. As práticas serão realizadas no próprio campus aqui da UERN? Exatamente. Serão feitas aqui na Faculdade de Educação Física. Esse é um projeto que está vinculado da Proreitoria de Assuntos Estudantis, o setor de esporte, cultura e lazer com a Faculdade de Educação Física. Então as práticas de futsal, basquete e vôlei de quadra serão no nosso ginásio. A de vôlei de areia será na quadra de areia daqui da FAEF. E as práticas meditativas de yoga serão a maioria na sala de dança e terão algumas que serão itinerárias em espaços livres. E a de lutas, que é o taekwondo, também vai ser na sala de dança aqui na FAEF. Bom, são várias modalidades. Como é que faz para ter mais informações, buscar horários dessas aulas, locais? E, claro, fazer o principal, que é a inscrição. Sim. Nós já temos essas informações todas no site oficial da UERN. Então só buscar lá no site oficial UERN. E temos nas nossas redes sociais. Na rede social da Praia, o arroba Praia UERN. Também temos. E o formulário está lá no nosso link da Bill. São inscrições limitadas ou vocês vão abarcar as pessoas que se inscreveram? Não, são limitadas. Algumas modalidades têm mais vagas do que outras. E nós temos um número bastante considerável de turmas. porque é um projeto piloto. Nós estamos querendo, inclusive, perceber a demanda, né? O número de alunos que estão interessados. E aí nós temos limites até para acompanhar esse processo com atenção. Para que no próximo momento nós possamos ajustar, acrescentar outras modalidades ou aumentar as que já têm, que estão tendo uma demanda maior. Então nós temos limites de vaga, sim. Porém, as inscrições vão ocorrer durante essa semana. e o início a gente vai estar entrando em contato com todas as turmas, né? Conforme as inscrições a gente vai entrar em contato para falar o dia de reunião para o início e a execução das práticas.